Alguém vi, alguém avisa essa feiosa, bafuda, nojenta, podre, que não chega nem ao meu, espero que ela é feia, horrorosa, e ela não para de falar de mim. Gata, você não tem uma pessoa que te coloque pra cima, você não tem um amigo de verdade, você não tem um namorado, você é mal amada, você é sem família e você tá perdendo seu tempo falando de mim. Olha só, por que você não pega e pesa as coisas e não se toca que é por causa disso que você fica enchendo o meu saco? Vai viver sua vida e seja feliz, esquece meu nome, tá bom? Meu nome não é osso pra estar na sua boca não, tá bom? E se você tiver que arrumar alguma coisa comigo, você arruma pessoalmente. Logo, logo eu vou estar aí em Belo Horizonte, você pode ter certeza que eu vou na porta da sua casa, tá bom? Faz o favor de passar o endereço pra mim, beijo! Gente, outra coisa, meu relacionamento com o Dinho são de 3 anos, e quando a gente começou, a gente era muito novinho. E tipo assim, nenhum nem outro é santo, entendeu? A gente aprendeu a se respeitar muito, e a partir do momento que faz um ano, vai fazer um ano já que a gente mora junto, as coisas mudaram completamente, então não é a mesma coisa do início do nosso namoro, entendeu? Então desde quando a gente pegou e decidiu morar junto, ter uma vida junto, dividir tudo, as coisas mudaram totalmente. Então assim, ele é meu primeiro namorado, ele já teve outras namoradas, entendeu? Tem uma filha, e meu, ele é uma pessoa maravilhosa pra mim, eu amo ele, e ninguém vai conseguir derrubar isso, entendeu? E pronto, e acabou, eu sou feliz com ele, e acabou, é isso. Eu não me importo com o passado dele, com o que ele fez, ou deixou de fazer, e nem ele se importa com o meu passado, entendeu? Nenhum nem outro é santo, e a gente se conheceu assim, entendeu? E a gente se respeita muito, então não vai ser uma mal amada que vai acabar com isso. Não adianta, pode tentar fazer o que você quiser, entendeu? E assim, não para de falar de mim porque que é fama, que é atenção. Eu não vejo a hora dos meus fãs pegarem e derrubarem logo esse seu Instagram aí, que você fica vendendo. Por que que você não fala as coisas que você faz? Isso é ridícula, entendeu? Pra mim você é uma mal amada, cuzona ainda, sabe falar na internet. Por que você não vai, pega uma passagem aí com o dinheiro que você rouba dos outros e vem aqui em São Paulo? Se arrumar comigo, falar na minha cara, entendeu? Você vai ver que vai sair torta a sua ridícula. Não tenho medo de você não, nem um pouco, tá? Muito pelo contrário, me garanto até demais. O seu medo é esse, né? Que você não se garante e fica enchendo o meu saco. Vai caçar o que fazer, minha filha. Ela quer falar mal de todo mundo, entendeu? Essa menina é ridícula, ela não se toca, fala mal de Tainá. Metendo o pau na Tainá, a Tainá não fez nada pra ela. Ela metendo o pau na Tainá, metendo o pau em mim, isso daí pra mim é inveja. Entendeu? Não tem outro nome, gente. Alguém avisa pra essa menina? Despeitada que não arrumou nada na vida, né? Não arrumou nada, não conseguiu se tornar a dançarina profissional, não conseguiu virar MC, nada vingou. Porque não merece, entendeu? Deus não abençoa essas coisas. Aí fica aí, com dor de cotovelo dos outros. Beijo!